Olá, meu nome é Gabriela. E o meu nome é Nathalie. E hoje viemos trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a origem dos containers. Para começar, temos que voltar lá atrás há 60 anos, onde os comerciantes tinham dificuldades em armazenar as mercadorias, pois antigamente as cargas ficavam soltas e guardadas no armazém. E quando havia disponibilidade de espaço no navio, os comerciantes tinham que carregar a mercadoria por mercadoria lá pra dentro. Nath, imagina fazer isso? Não tinha nem criadeira pra ajudar o pessoal, os trabalhadores, naquela época? Não, com certeza. E se a gente for ver os livros de história também, a gente consegue ver essa realidade da época, onde aparece nas imagens o pessoal carregando em saco de estopa as mercadorias, porque não tinha como carregar. Interessante, legal. E quando os trabalhadores levavam a carga para o navio, muitas acabavam quebrando, deteriorando, o que gerava muito prejuízo, sem contar a exposição climática que ficava a carga. Após a Revolução Industrial, o que já era bagunçado e sem padronização ficou ainda pior. A produção de mercadoria crescia descontroladamente. E o que ia para o porto, consolidado nos trens, os trabalhadores tinham que retirar a mercadoria do navio um por um, para passar para o trem, tornando isso um processo muito lento. E no meio de toda essa desorganização, surge um rapaz chamado Malcolm MacLean, que como um visionário viu a oportunidade de mudar tudo isso. E como tudo aconteceu, durante uma entrega para um de seus clientes, Malcolm viu como era realizado o carregamento e o descarregamento das mercadorias. E como ele viu que o trabalho era completamente braçal, ele viu que quanto mais tempo levava para carregar a carga, menos dinheiro ele ganhava. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de criar um trailer, assim possibilitando o transporte da sua mercadoria através dos mares. Esse trailer teria que ter algumas exigências. Ele deveria ser compacto, de fácil organização no navio. E esse trailer tinha que ser feito com um material bem resistente, pois ele ficaria exposto ao tempo. Dessa forma, Malcolm deixou de segundo plano o seu negócio de caminhões, focando assim no seu transporte de containers. E foi só no final da guerra do Vietnã, em 1968, que eles decidiram mudar o formato do container para o que conhecemos hoje como estandarte. E com isso, o transporte de containers começou a crescer cada vez mais e, consequentemente, os navios foram ficando mais robustos e com maior capacidade de transporte, conseguindo assim transportar cerca de 4 mil containers cada. Nath, você sabia que o maior navio de containers tem 397 metros de comprimento e 63 metros de altura? Eu tô passada, chocada! Gente, isso é muita coisa, tanto que esse navio é 3 vezes maior do que o gramado do Maracanã. E detalhe, cabem nele 17 mil caminhões. E outra coisa, esse navio hoje se encontra em Rotterdam, que é um dos maiores portos que existem no mundo. Nesse navio, é necessário apenas 13 pessoas na tripulação, devido ao seu alto nível de automação. E aí, vocês imaginavam como tudo isso havia surgido e o trabalho que essas pessoas tinham há 60 anos atrás para fazer um serviço que hoje em dia é tão comum para a gente? Vamos postar também um vídeo explicando qual o tipo ideal de container que você deveria utilizar para transportar a sua mercadoria. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para ficar por dentro das novidades. Se você gostou, já vai deixando o seu like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Calma. Morri! Errou!